É necessário um Dia Internacional da Mulher? Homem se envolve com isso? Por que não tem dia do homem? Vamos pensar juntos nessas questões? Vem comigo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que quer colocar a filosofia na prática, no nosso dia a dia. Vamos hoje aproveitar o Dia Internacional da Mulher para fazermos as nossas reflexões. Comecemos com a primeira pergunta. Em pleno século XXI, 2021, ainda faz sentido dedicar um dia para a mulher? Um dia ainda é pouco. A desigualdade só tem aumentado. Mesmo agora, século XXI, em pleno 2021. Segundo dados do Diese, do IBGE, as mulheres estão recebendo um salário menor que o homem, 22% a menos, para mesmos cargos. É uma desigualdade ainda muito grande. Mas talvez pior que isso ainda, seja os índices de abuso, de violência contra a mulher. Mais de 105 mil casos no disco denúncia. Agora, no período de quarentena, as denúncias pioraram. O caso de violência contra as mulheres piorou. É necessário, sim, a gente parar que seja um dia para a gente pensar sobre isso. Vamos ver a segunda questão? Tá, mas homem, por que homem vai se envolver com isso? Para começar, essa desigualdade, essa violência, a causa dela é masculina. Então, a gente tem, sim, que se envolver com isso. Mas, mais do que isso, mesmo que eu não seja causa dessa violência ou dessa desigualdade, eu, pessoalmente, ao defender uma sociedade igualitária, justa e democrática, a gente tem que se envolver nas lutas de minorias, engajamento feminino, as lutas feministas, eu, como homem branco, posso e devo me engajar frente a mulheres, frente a luta racial, por exemplo, mesmo eu sendo branco. Então, não é porque eu não pertenço a este nicho que eu não vou me envolver com ele. Ou a minha categoria, a minha classe, o meu grupo, está sendo beneficiado e é causa por isso, então eu tenho que me envolver, ou mesmo pelo simples fato de desejar e lutar por uma sociedade igualitária e decente. Afinal, a gente tem esposa, filhas, ah, vai me dizer agora que você tem esposa, tem filha, nossa mãe, irmãs, tias, avós, ô, vovózinha, que Deus a tenha. Se a razão não ajuda a gente a pensar e se posicionar de maneira igualitária, usemos, então, o nosso coração frente a este meio que nos rodeia, né? Vamos para a terceira questão. Ah, e por que a gente não tem um dia do homem? Mas, a gente já é protagonista. Olha para a história da humanidade. Olha só o que homens fazem. Homens estão sempre fazendo as coisas, sempre ganhando a fama e os créditos e colocando o feminino em segundo plano, poxa. Veja, por exemplo, na filosofia. Olha os filósofos. São sempre homens. Filósofos são masculinos. São poucas as filósofas que ganharam destaque. O mesmo vale para o mundo da arte. Esta bela obra de arte na Escola de Atenas, mostrando os filósofos gregos. Essa daqui é pintada por Rafael. A Escola de Atenas de Rafael. É uma bela obra de arte, como muitas outras que homens fazem. O problema aqui não é homens fazerem as coisas. O problema é não ter espaço para o feminino fazer. O mesmo vale para o universo da ciência. Grandes cientistas que mudaram a nossa humanidade merecem destaque. O problema é que, cadê as mulheres cientistas nessa história? Isso porque a gente não está falando de política. Porque grandes nomes da política geralmente são homens. E quando uma mulher assumiu a presidência, um monte de ódio foi aflorado na pele. Então, se a gente for falar em dia do homem, beleza, vamos pensar num dia do homem sim. Para a gente repensar o que a gente está fazendo aqui. Para a gente repensar a nossa masculinidade e o que a gente faz com ela, os efeitos sociais e culturais que estão sendo de nossa responsabilidade. Se quisermos pensar num dia do homem, pensemos nas nossas responsabilidades, portanto. Se não, vamos pelo menos olhar para o Dia Internacional da Mulher e ver o quão necessário é o feminino se posicionar no nosso mundo sim. Espero que tenha aproveitado este vídeo. Não deixe de se inscrever e acompanhar as nossas próximas publicações sobre filosofias que a nossa vida tanto permite e nos exige a fazer de vez em quando. Até a próxima. Um beijo no coração. Aproveitamos hoje o Dia Internacional da Mulher para... 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 Obrigado.